Eu me chamo Manuela, Manuela Ferreira Rodrigues, tenho 19 anos, sou da cidade de Granja, do distrito de Parazinho e antes eu ficava em casa mesmo ajudando minha mãe porque ela é professora, eu cuidava de casa, meus irmãos iam para a escola e meu pai também ia trabalhar. A primeira vez foi no encontro vocacional de Ocesano, em Tianguá. Eu a princípio assim, me sentia chamada a vida religiosa, mas para a vida ativa, porque eu queria me doar, estar junto dos pobres, estar junto dos que precisam de Cristo, assim ativamente. Só que eu ainda conheci algumas congregações, mas não era lá, eu não sentia assim como se ainda não é aqui. Mas quando teve o encontro vocacional na Diocese, em Tianguá, eu vi uns seminaristas, que são da OAR, da Ordem, e eles começaram a falar das monjas. Só que eu pensei assim comigo, mas não, monja não, porque vive trancado no mosteiro e não, o que eu poderia fazer pelos pobres, pelos que são necessitados, estando trancado lá. Mas aí, quando teve o próximo encontro, que era de carismas, eles foram de novo e eu... Eles falavam para mim, em especial o Tiago, que é um seminarista que agora está em Franca e que eu ainda mantenho contato assim também. Ele dizia, ah, se nós somos alegres, as monjas são mais. E eu ficava assim pensando comigo, mas como monjas alegres? Porque eu tinha essa concepção de que eram pessoas de rosto assim, bem sério, e que não podiam conversar muito, mas quando eu conheci realmente elas, elas não são assim, elas não eram assim. Eu sei que primeiramente eu falei com a Sra. Aurilene e a Sra. Laura, mas a minha conversa particular mesmo foi com a Sra. Aurilene. E aí eu falei para ela desse desejo que eu tinha de servir a Deus, à igreja, e que eu já tinha conhecido algumas congregações de vida ativa, mas não tinha me sentido ainda como que realizada ali. E ela me convidou para manter contato, né, assim, para um dia vir visitar o mosteiro. Isso era no final de 2014. Eu sei que eu esperei, esperei, e não recebia, né, resposta. Aí quando foi um dia lá em casa, a minha mãe, minha mãe disse assim, Manuela, umas monjas ligaram aqui para casa, e eu o quê, mãe? As monjas? Eu fiquei tão contente, porque assim eu me senti, nossa, elas ligaram mesmo, então eu fiquei assim muito alegre. Aí eu fiquei pensando, elas disseram para a minha mãe que ia ter um encontro vocacional aqui no mosteiro. E como eu sou de um pouco de longe, eu sou de granja, é mais para o sertão, né, e aqui é Serra, só tinha um ônibus que vinha até aqui. E aí eu fiquei, meu Deus, eu nunca viajei sozinha, eu nunca viajei sozinha, eu nunca passei da cidade de Tianguá, porque Guaraciaba é muito mais longe, né, do que Tianguá. E eu fiquei pensando, meu Deus, quem pode me ajudar nessa situação? Mas aí eu soube que realmente tinha esse ônibus que vinha de Camusim até Crateus, né, e passava aqui, Guaraciaba do Norte. Só que eu pensei comigo, eu não vou sozinha, porque de granja, de Parazinho, eu tinha que ir para a granja. E de granja eu tinha que pegar o ônibus ainda em outro lugar, muito distante da cidade. Mas Deus foi providenciando de uma tal forma que Ele só queria minha decisão, meu sim. E aí eu disse, Senhor, seja como Tu queres. É tanto que assim que eu ia entrando no carro, para sair de Parazinho, minha mãe ainda disse assim, Manuela, se Tu quiser ainda dá para desistir. Aí eu pensei, dá, realmente dá, mas e se eu não responder? Vai ficar esse chamado, esse chamado e eu tenho que responder, tenho que ter coragem. E realmente a coragem não foi minha, eu só dei o meu sim. Mas Deus fez tudo, porque chegando lá em granja, para pegar o ônibus, eu encontrei uma pessoa conhecida, coisa que, né, só Deus mesmo, porque geralmente, gente, assim, do sertão, às vezes não vem muito para a serra, e também era um dia de sexta-feira, a maioria das pessoas estão trabalhando, né. Mas graças a Deus eu vim, cheguei aqui, no mosteiro. Uma pessoa foi me pegar na rodoviária, eu ainda bem não conhecia. As irmãs só que providenciaram, né, disseram que assim que eu chegasse ia ter um Senhor lá me esperando, que Ele é da fraternidade, o Senhor Carlinhos, que tem me ajudado muito. Toda vez que eu precisei vir, até mesmo para a experiência, foi Ele quem me trouxe. Eu tenho muita gratidão, assim, pelos anjos que Deus vem enviando na minha vida. E eu sei que quando eu cheguei aqui, eu não via a Sor Aurilene, nem via a Sor Laura, né, que eram as pessoas que, as irmãs que eu mais tinha proximidade e conversava. Eu fiquei já logo assim, meu Deus, e agora que eu não vejo elas? Aí eu via a Sor Consolação, que eu não tinha conhecimento nenhum, né, com ela, nem conversava nem nada, mas assim que ela me viu, ela me tratou como se já me conhecesse e sorriu para mim. Isso, para mim, ficou muito marcado, porque esse acolhimento, como eu ainda não tinha vindo aqui, ainda tinha uma certa concepção de que ainda eram meio assim, sérias, não é? Que não falavam muito, mas não. A Sor Consolação, ela me acolheu muito bem, pegou minhas malas e me levou para o quarto, né, que é onde eu ficaria, junto com outras meninas. Eu sei que essa foi a primeira vez que eu vim, eu gostei muito mesmo. Aí passei a vir todos os meses. E então começou esse processo, né, comecei o acompanhamento, fazer os exercícios espirituais, e a Madre Mestra começou a me acompanhar também. E eu sei que cada mês eu vinha, eu vinha, aí eu tinha que dar uma resposta séria mesmo, né. Tinha que dizer sim ou não, se eu ia continuar vindo e fazer a experiência. Ou, não sei, mas mesmo com esse medo que eu sentia, eu dizendo sim a Deus, o Senhor fazia tudo. Então, eu vim, fiz a experiência e aqui estou. Eu não conseguia dormir direito, não. Eu ficava, de repente eu me acordava, me acordava muitas vezes, pensando que o sino tinha tocado e eu não tinha me levantado, não tinha acordado. Aí eu voltava a dormir de novo, via que horas eram, ainda eram umas duas horas, ainda eram umas três horas e voltava a dormir. E ainda durante um bom tempo, eu passei a noite ainda pensando que eu acordei e estava em casa, mas não, já estava no mosteiro. E às vezes como, eu não tinha o costume de dormir com luz apagada, tudo escuro, né. Aí, quando eu me acordava à noite, às vezes, quando tocava o sino, eu me tacava nas coisas. E eu, ai meu Deus! Mas aí, com o tempo eu fui me acostumando agora mesmo, não tenho problema nenhum para dormir totalmente no escuro. Bem, o que tem sido mais fácil, não sei, assim, graças a Deus, eu tenho uma boa interação com a comunidade. Eu, sendo eu mesma, consigo me relacionar bem com todas. Porque isso já é uma coisa de mim, né, de conversar, de rir. E às vezes eu pensava assim, não, como eu sou desse jeito, né, sabe, se elas são muito sérias, eu... Mas, tem sido bem, graças a Deus, a minha convivência com todas aqui, graças a Deus. Isso tem sido fácil, muito fácil, me relacionar com todas bem, né. E difícil, difícil é deixar de fazer o que eu quero, o que eu gostaria de fazer, para servir. E, tipo, eu, muitas vezes, eu estou na minha oficina, né, como, por exemplo, se eu estou no refeitório. No refeitório tem muitas coisas para fazer, né. E aí tem outra irmã que precisa de uma ajuda na cozinha. Embora eu saiba que no refeitório tem muita coisa para fazer, mas na cozinha está precisando mais rápido, né, que eu tenho que ajudar lá. Então, o que me custa, às vezes, é isso, de deixar o que eu tenho para fazer para ir ajudar a outra. Mas aí eu penso assim, que se Deus me chama para servir, para servir nesse modo de vida, sendo na cozinha ou sendo no refeitório, eu estou servindo do mesmo jeito a Ele. E assim eu vou indo, passando em cima do meu querer. Às vezes também a gente cai, mas... É aí que eu vejo o que Jesus dizia, que quando a gente deixa pai, deixa mãe, encontra muitos mais pais, mães, irmãos e irmãs, irmãs e irmãs. E é verdade, porque, assim, o que mais me doía em vir para cá é se deixar realmente, porque é doloroso. Porque nem sempre eu vou poder estar tendo contato assim com eles, meus pais, meus irmãos e eu, como a primeira, sou a primeira filha, passei um bom tempo sendo a primeira, primeira neta, primeira filha, primeira sobrinha. E aí, era muito, né, entre aspas, dengosa. Mas aqui eu vejo o quanto essa família é tão grande e acolhedora e tão bonita. Como eu falei, né, a fraternidade daqui, já estou me engajando muito bem, assim, conversar às vezes com eles. Eu me sinto tão acolhida, tão da família, que nem parece que faz só um ano que eu estou aqui, nem parece. Parece que já faz mais tempo, porque é como se a gente já se conhecesse já faz tempo. Sim, pode sim chegar a muitas outras meninas que desejam também essa vida. E esse carisma, assim, primeiramente em mim, como nosso pai, Santo Agostinho, dizia, ele me fez entrar dentro de mim. Porque eu buscava fora, muitas vezes, calar esse chamado, às vezes, né, porque às vezes a gente quer fugir. Eu queria fugir. Mas foi dentro, foi dentro do meu coração que eu encontrei o complemento aqui para a minha vida. E eu creio que, como nosso pai dizia, voltar ao coração ajuda todo mundo. Não só praticamente quem quer viver na vida consagrada ou sacerdotal, mas a todos. E mesmo que não sejam chamados para a vida contemplativa ou para a vida ativa, assim, na nossa família, na Ordem, mas esse voltar ao coração é sempre importante, é sempre necessário. Embora é claro que a gente queira que também sempre venham mais pessoas fazer parte, né, dessa nossa vida, desse nosso carisma. Agradecer o acolhimento da Ordem e dizer que aqui eu me sinto muito feliz. Eu me encontro aqui comigo mesma e me encontrando, eu me encontro com Deus. E sou feliz. Mesmo, às vezes, com as dificuldades que aparecem, é claro que não deixam de aparecer. Em toda vida a gente vai ter dificuldade. Mas eu acredito que essa nossa ainda, assim, para quem se sente chamado, se sente mais pleno, né. E eu estou muito feliz. E nessa família, se Deus quiser, eu quero permanecer e perseverar.